Bom dia! Tem cabinha pro meu celular? Tem sim! Vou pegar! Ó, hoje eu tenho essas opções aqui. Quanto é? Tá bem barajinho, tá R$ 30,00. Vixe, como tá caro! É eu, hein? No nosso tempo, uma capinha dessa por R$ 5,00. Agora, é eu, hein? Vamos embora, Mojão! Hum, tive uma ideia! Tchau, tchau!